Campeonato baiano, rodada dupla também na Fonte Nova, Vitória e Leônico na preliminar. O primeiro do Vitória, cruzamento para a área, Milano rebate mal, Jorge Fraga aproveita, Vitória 1 a 0. O segundo do Vitória, falta cobrada por Jorge Fraga, o goleiro Milano solta a bola e não consegue mais pegar. Veja bem, placar final, Vitória 2, Leônico 0.